Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo pra uma vida melhor, pra um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem pra tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante pra você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master? Tá em casa! E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, segunda-feira, 3 de outubro. Confira os destaques dessa edição. Secretaria de Segurança Pública fala sobre o pleito de 2 de outubro. Candidatos locais fazem votação expressiva, mas não o suficiente para se eleger. E também a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, recuperou na tarde de domingo a motocicleta roubada na área central na sexta-feira. Uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se no bairro Agrícola, em Erechim, para averiguar a localização da motocicleta roubada. Durante diligências à motocicleta, Honda CG Fan 160 foi localizada em um matagal com alguns danos e a placa adulterada. Diante do fato, a motocicleta foi recolhida e entregue na delegacia de polícia para perícia e posterior restituição ao proprietário. E a Secretaria de Segurança Pública divulgou nesta segunda-feira o balanço das ocorrências relacionadas às eleições de 2022 em todo o Estado. Em entrevista coletiva, o secretário da Segurança, Vânio César Santa Rosa, destacou o plano de atuação integrada, que envolveu diversos profissionais. Estamos concluindo agora a primeira de duas etapas para o dia de hoje, o pleito eleitoral, dia 2 de outubro. Foram mais de 8.300 profissionais de segurança pública envolvidos para garantir a segurança dos 11 milhões e meio de gaúchos que iriam às urnas hoje. Foram mais de 2.300 viaturas envolvidas e 100 drones. Todo esse aparato para que todas as pessoas pudessem fazer o seu voto com toda tranquilidade. E ao final do pleito eleitoral, 17h30, quando encerra-se toda a movimentação junto às urnas, nós podemos verificar que tivemos 47 ocorrências envolvendo boca de urna e desordem no Estado inteiro. E dessas 47 ocorrências resultou em 52 pessoas presas que tiveram a restrição da liberdade, foram protocolados os termos circunstanciados e responderão a esses crimes que cometeram. Além dessas ocorrências, houveram nove atendimentos de emergência por parte do corpo de bombeiros. São ocorrências envolvendo maus súbitos que aconteceram com pessoas que estavam nas filas e até um mesário foi necessário fazer o atendimento. Então a fase 1, que incluía dar segurança à população que foi às urnas, foi concluída com sucesso e esse sucesso se dá a muitas mãos. Essa estrutura foi planejada junto com Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, TRE, EPTC, Guarda Municipal e as vinculadas aqui da Secretaria de Segurança Pública. Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias. Terminada essa fase, agora a nossa atenção está voltada aos locais de comemoração. Tanto em Porto Alegre quanto das demais cidades do Estado. Nós temos policiamento lançado nessas regiões que são palcos tradicionais de concentração de pessoas para essas comemorações. E dentro do nosso planejamento, acreditamos que estas comemorações por parte agora de noite, enquanto os resultados são tabulados, ocorra na maior tranquilidade possível. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu um homem por disparo de arma de fogo no bairro Progresso. Após denúncia de disparo de arma de fogo, policiais militares efetuaram diligências no bairro Progresso, onde foram informados que um homem, após discutir com sua mulher, efetuou disparos de arma de fogo para o alto. Foi realizada a abordagem do suspeito e entregue por familiares uma pistola calibre .380 com registro em nome do abordado e dois carregadores vazios. Nas buscas foram localizados cinco cápsulas deflagradas e, diante do fato, o homem de 34 anos de idade foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi realizado o registro do fato e a apreensão desta arma de fogo. E na manhã de sábado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma passageira de um ônibus interestadual que trazia celulares do Paraguai. O ônibus foi abordado na BR-386, em Sarandí. Durante fiscalização, policiais e rodoviários federais abordaram o ônibus que fazia a linha Santarém-Paraná-Porto Alegre e, ao vistoriarem as bagagens, encontraram 18 celulares escondidos dentro de caixas de brinquedos. Eram 17 iPhones, 13 e um Xiaomi importados ilegalmente do Paraguai. A mulher, de 66 anos, natural de entrejuiz, não tinha antecedentes policiais e disse aos policiais que estava levando a mochila com presentes para uma amiga. Ela foi presa em flagrante pelo crime de descaminho e encaminhada à Polícia Federal em Passo Fundo. Os celulares, avaliados em mais de R$ 100 mil, foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça. No próximo bloco, você confere. Candidatos locais fazem votação expressiva, mas não o suficiente para se eleger. E também a previsão do tempo para terça-feira. Nós já retornamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar Vem comigo! Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master? Tá em casa! E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Brigada Militar, através do 13 BPM, prendeu um homem por disparo de arma de fogo no bairro São Cristóvão. Na noite de domingo, após denúncia de violência doméstica, policiais militares deslocaram-se no bairro São Cristóvão, onde, ao realizar o contato no endereço, foram informados pelos familiares que o autor ameaçou a sua esposa e efetuou um disparo de arma de fogo na residência. A guardição, durante a abordagem, foi desacatada pelo suspeito, sendo então realizada sua prisão. Foram apreendidos um revólver calibre .38, com registro vencido em nome do autor, 11 munições intactas calibre .38 e 3 cartuchos deflagrados. Diante do fato, o homem de 59 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, aonde foi realizado o registro do fato e a apreensão desta arma. E também na madrugada desta segunda-feira, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em viadutos. Em patrulhamento no local conhecido pela Prática de Traficância de Drogas, um homem de 27 anos foi abordado e em revista pessoal foi localizado, junto com o mesmo, 19 porções de cocaína, pesando 12,20 gramas, bem como o valor de R$ 349,00 em cédulas trocadas. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a um indivíduo, sendo mesmo conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. E a segunda-feira que já começou aí com o sol bonito durante todo o dia, realmente um dia bem primaveril nesta segunda-feira, início de semana. Vamos ver como é que fica a terça? A terça-feira nós temos 7 graus ao amanhecer, a máxima 22, a média do dia em torno de 15 graus, a umidade do ar 60%, ventos 14 km por hora e nós não temos aí previsão de chuva e tudo indica que essa semana sim, vamos ter uma semana de sol e uma semana de primavera. Mais uma vez o Alto Uruguai não conseguiu colocar um deputado federal e nenhum estadual para representar a nossa região. Confira agora uma parcial dos votos aqui no Alto Uruguai. Na noite de domingo foi finalizado em todo o país a contagem de votos para presidente, senadores, deputado estadual, deputado federal e também governador. Acompanhe agora como foi a votação para presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva, partido PT, 48,43% dos votos, totalizando 57.257,473. Jair Bolsonaro, PL, 43,20% dos votos, totalizando 51.071,106 votos. Simone Tebbit, MDB, 4,16% dos votos, totalizando 4.915,288 votos. Ciro Gomes, PDT, 3,04%, totalizando 3.599,196 votos. Soraya Tronic, do União Brasil, 0,51%, totalizando 600.943 votos. Felipe Dávila, do Novo, 0,47%, totalizando 559.680 votos. Padre Kelman, PTB, 0,07%, totalizando 81.127 votos. Léo Pericles, do partido UP, 0,5%, totalizando 53.518 votos. Vera, PSTU, 0,02%, totalizando 25.623 votos. Constituinte Eimael, DC, 0,01%, 16.603 votos. Ao total, votos brancos, 1,73%, 1.143 votos. Nulos, 1,68%, 1.107 votos. Votos válidos, 96,59%, 63.645 votos. Para presidente da República, está definido para o segundo turno das eleições entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que acontece no próximo dia 30 de outubro em todo o país. Para o Senado, no Rio Grande do Sul, a vaga ficou para Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, do Republicanos, 53,77% dos votos, totalizando 29.928 votos. Olívio Dutra, do PT, 27,12%, 15.094 votos. Ana Amélia Lemos, do PSD, 17,84%, 9.930 votos. Maristela Zanotto, do PSC, 0,40%, 222 votos. Sani Figueiredo, PSB, 0,39%, 216 votos. Professor Nado, do Avante, 0,31%, 172 votos. Fabiana Sanguiné, PSTU, 0,15%, 82 votos. Paulo Rosa, do DC, 0,03%, 19 votos. Brancos, 8,44%, totalizando 5.561 votos. Nulos, 7,09%, totalizando 4.671 votos. Total de votos válidos, 84,47%, totalizando 55.663 votos. Confira a votação dos candidatos que representam o Alto Uruguai para deputado federal. Anacleto Zanella, do PT, 17,60%, totalizando 10.198 votos. Jackson Arpini, do Hospital, PSDB, 15,06%, totalizando 8.728 votos. Anaximandro Pessim, do Republicanos, 8,60%, totalizando 4.986 votos. Lando, do PL, 7,28%, 4.221 votos. Pisato, do Patriotas, 3,81%, 2.209 votos. E o Erechinense Sanderson, do PL, 3,33%, 1.928 votos. Professor Alencar Locke, do PDT, 0,76%, totalizando 440 votos. Ayrton Pereira da Silva, do Solidariedade, 0,64%, totalizando 372 votos. Confira a votação dos candidatos que representaram o Alto Uruguai para deputado estadual. Paparico Bach, do PL, 22,67%, 13.072 votos. Renan Sokol, PP, 18,05%, 10.411 votos. Ivar Pavão, do PT, 12,56%, 7.241 votos. Ale Dauzoto, do PSB, 4,29%, 2.474 votos. Tiago De Polis, PTB, 4,09%, 2.356 votos. Delegada Nadine, do PSDB, 2,52%, 1.451 votos. Gilberto Capuani, MDB, 2,2%, 1.166 votos. Matheus Vesp, PSDB, 1,24%, 713 votos. Sossela, PDT, 0,57%, 331 votos. A região do Alto Uruguai elegeu dois deputados estaduais. Paparico Bach, do PL, e a delegada Nadine, do PSDB. E um segundo suplente a deputado federal, Anacleto Zanella, do PT. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de segunda-feira e voltamos amanhã. Até lá. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão, como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar a consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar, vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed Você faz parte do Clube Master? Tinha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Tá no Master? Tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E aí D